E agora uma notícia nada animadora para todo o estado de São Paulo, viu? Quem usa transporte intermunicipal tem que ficar atento. As tarifas estão mais caras a partir de hoje. E o repórter Rubens Nakato está lá na rodoviária de Prudente e ao vivo tem as informações para a gente. Nakato, bom dia para você. De quanto foi o reajuste? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, autorizado pela Artesp foi de 3,32%. A gente fez uns cálculos bem simples aqui. Olha, a média é de 50 centavos por passagem. Mas isso via de regra. Porque a gente já constatou aqui na rodoviária que teve preço de passagem que foi muito além disso, viu? Agora você imagina, para quem usa diariamente o transporte intermunicipal ao longo de um ano, quanto que não fica essa conta, né? E eu andei conversando com o pessoal aqui na rodoviária. Lógico, essa notícia logo no segundo dia do ano pegou esse pessoal de surpresa. A maioria não gostou. Vamos ouvir aí o que o pessoal reclamou, o que o pessoal falou. Calgado o preço agora. 50 centavos aqui, 50 dali, 60 centavos aqui, dali conforme a passagem. Pesa assim no orçamento. Para quem pega todo dia ficou muito pesado. Já pesa no bolso, não pesa? Olha quanto que sobe. Vamos somar aí pelo mês aí, quanto que não sai a mais do meu bolso. Pois é, pois é. Esse pessoal não está nada feliz com essa notícia aí, porque afinal de contas, ida e volta, o pessoal que vem trabalhar também vai para as outras cidades aí, acaba tendo que gastar bastante, viu, Casa Grande? Essa alta vale para todo o estado de São Paulo e segundo a Artesp, a agência de transporte do estado, reajuste, ainda foi menor do que a inflação calculada aí para o acumulado do ano, que é de 3,59%. Informou também que desde 2016 não havia um reajuste assim no preço das passagens. A nossa produção entrou em contato com as empresas de ônibus, uma delas informou que realmente o preço pode ser além, pode ser superior ao reajuste devido aí às promoções que são feitas ao longo do ano e que o reajuste, no caso, é feito em cima do preço original da passagem. Agora, Casa Grande, um detalhe. Conversando com o pessoal aqui na rodoviária, o pessoal já fica tão assustado com esses reajustes que já vieram até perguntar para mim o seguinte, quando vai ser a próxima alta, viu? Volto com você. É sempre esse medo que muita gente tem, viu, Nakato? O detalhe é o seguinte, pessoal, esse aumento que o Nakato falou vale tanto para esse ônibus que está atrás dele, que é o suburbano, né, que é aquele ônibus que é semelhante ao transporte municipal que faz entre cidades mais próximas, até 70, 80 quilômetros, como os que estão ali no fundo, que são os ônibus rodoviários dentro do estado de São Paulo. Ou seja, meu amigo, não tem jeito, não tem como escapar. Se você vai para a cidade vizinha, por exemplo, quem vai ali, está de prudente, vai para Epitaço, para Anastasio, para Bernardes, para Álvares Machado, já paga. Quem está na região, por exemplo, de Rio Preto, quer ir para São Paulo, paga. Quem está em Araçatuba, quer ir para Rio Preto, paga também. Não tem como escapar, Nakato. É isso que o Nakato falou. De 50 e 50, 60 e 60, vai colocando isso no mês, vai colocando isso no ano, para ver a diferença que faz. Empresa de ônibus é aquele discurso, Nakato. Só reclama. Nunca está satisfeito, a operação está sempre deficitária, o dinheiro da passagem nunca dá certo, mas elas não param de roer o osso. A Artesp está fazendo, inclusive, a nova licitação do transporte intermunicipal para o estado de São Paulo, agora em 2018. Quero só ver se elas vão vir com essa desculpinha de que o serviço de transporte não dá lucro aqui no estado. Obrigado, Nakato, pela participação. Nakato, inclusive, preparou uma reportagem agora para a gente, mostrando a reação ao longo dessa terça-feira para a gente exibir na segunda edição do nosso SBT Interior.